Amadas almas, saudações. Terrano é essencialmente um ser que busca, e por isso o chamamos de buscador. Está sempre atrás de algum objetivo, de uma meta, de um sonho, e isso é natural. Diz-se que quando o homem deixar de buscar, de acreditar, de se articular em favor de seus desejos, ele estará morto. Bom, esse é o conceito materialista e limitado de alguns entendimentos em flagrante contraponto ao quântico transcendental reinante da nova terra, sorriso. Para as essências mais despertas, próprio conceito de vida e morte já estão melhor configurados, permitindo que o ser possa trafegar entre entendimentos adversos sem que isso os melindre sob qualquer forma. Graus evolutivos existem muitos, todos possuem sua razão de ser e cada qual será tratado de acordo com a qualidade magnética que são vivenciados, nesta dimensão ou em outras paralelas. O buscador foi inicialmente configurado para buscar sobreviver, e por esta razão realizou escolhas, algumas sensivelmente difíceis, mas que sem isso não se tornariam o que os trouxe até este agora. Livrando-se do auto-julgamento excessivo torna-se especialmente mais simples conduzir-se pela existência com fluidez e leveza, captando cada vez mais da vida, das pessoas e do meio. Seus méritos, queridos amigos, estão na qualidade da conduta com o que se permitem envolver sobre a face de Gaia com amor incondicional. Parece algo fácil, mas bem sabemos que não é para todos, pois que tantos ainda não aprenderam a lidar com suas frustrações íntimas e ainda atacam aquilo que lhes parece afrontar os sentidos, os pensamentos e sentimentos. Se vocês podem mudar isso sem nossas interferências? Certamente. Na verdade para isso o livre-arbítrio existe e cada qual assume e para-se a responsabilidade direta pela rota em que se envereda. Ninguém muda isso. Mas a questão deveria ser outra, se todos somos um. Qual a razão de querer seguir sentido contrário a essa máxima? Pensem, pequeninos, pensem, sorriso. Selamat mai, assim é. Amorosamente. Araia de Sirius.